No tema de hoje, um dos caras que dinamizou o jornalismo esportivo. Neymar, ele é um tipo de jogador que demora muito tempo para ser outro. Ah, para com isso, pô, barra, nem mídia. E crime ambiental? Não conta também? Porque ele merece que essa página seja escrita. Não é de porcaria nenhuma, merece nada, cometeu crime ambiental. Sarcasmo? É chorro. Um apresentador polivalente, que apresenta desde o BBB, Globo Esporte, The Voice ou Campeonato de Cacheta. Olha nós aqui, mano. Thiago Leite, Caio Ribeiro, na parceria forte. Certo, mano. Certo, mano. Certo. O super gente fina, Thiago Leite. Muito bem. Olha que presença ilustre nesse programa, hein? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, obrigado. Paulientes que há três anos tenta... Mais. É, que agora tem a Bia também, que é a nossa produtora. Também. Que também é muito chata. Ela fica ligando sem parar. É, eu fiz um virtual com vocês, eu acho, né? Sim, fez. A gente fez um por vídeo, aí finalmente eu consegui vir aqui pessoalmente. Queria agradecer de novo o convite, obrigado mesmo. Não, mais ou menos, né? Não, eu queria... Mais ou menos, vamos matar essa. Eu falei já, eu cresci escutando o pânico mesmo. Eu ia para a escola ouvindo vocês e é um prazer enorme estar aqui. Por isso que de vez em quando você dá uma deslizada e os caras... Você acha que é o quê? O Niner Samba também. Tenta cancelar. Por isso que eu tenho minha editoria lá também. É. Porque eu acho que vocês me desvirtuaram, eu tenho um pouquinho de pânico. Olha o pilhado, ó. Ah, não, não. Olha o pilhadinho, ó. Ah, meu Deus do céu. Ele tá muito pilhado. Ele não era tão pilhado. Ele tá impossível. Ele era bem menos pilhado. Ele tá impossível. E agora ele tá fazendo... Eu e o Tiagão, isso ninguém sabe, assim. O Tiagão, a gente fez a Central da Copa 1, lá em 2010. Foi todo mundo pra África, menos a gente. A gente ficou no Rio de Janeiro. A gente não era da Panela. E o Tiagão era produtor junto com a Karina. Eram dois produtores fazendo a Central da Copa. Que foi a primeira coisa que eu fiz nacional, assim. As pessoas me conheceram. E o Tiago era meu produtor da Central da Copa. Ó. Tiago Osmar. Hoje ele tá aí, tranquilo. Ele ficou feio, né? Ele era bonito na Globo. Foi aí, sumido. Olha como ele era bonito. Olha o que a Globo... Isso aí é nível malhação, né? Não, olha a água, a cor d'água. É, então. Mas ele tava bonito na época. Hoje a gente não tem água pra tomar. Olha o que a Jovem Pan faz. Piora as pessoas. Um profissional. Ela piora de uma certa. Não, olha a diferença mesmo, cara. Que isso, parece outra pessoa. É Globo. Rodou murcho, hein? Tem que pegar aqueles creme dermatológico do primeiro bloco aí e dá tudo pro Tiago. Mas essa era a época da Globo rica. Agora a Globo tá meio pobre. Globo auge. A Globo tá meio... É a Globo rica. Mas a Globo tá pobre, você sabe por quê, né? É o fundo de garantia do Tiago, bicho. Sim, sim. Acabou com a emissora. Não, não tão nada. Tão bem demais. Que isso? Ô, Tiago, eu vejo você assim, fazendo várias coisas, né? Você tá meio na Globo. Eu vejo, vi você... Não, eu fiz a Copa. Fiz a Copa ano passado, em dezembro, novembro. Aí depois parei, mas foi só aquele pedaço. De vez em quando eu volto lá, dou uma entrevista ou outra, apareço numa coisa ou outra, mas eu não tô trabalhando. Eu tirei um sabático mesmo, Emílio. Eu achei que não ia acontecer, mas esse ano eu parei. Porque ano passado, com o diagnóstico da minha filha, faz dois anos já o tratamento agora em setembro, né? Tô até com a camiseta da campanha. E como é que ela tá? Cara, ela tá tratando ainda. Bom, você sabe como as coisas são. Ela tá tratando ainda. A gente não considera ela em fase de controle tecnicamente. Com criança é diferente, né? E a gente segue acompanhando muito em cima. E com muito frio na barriga ainda. Ela tá bem. Ela tem uma infância normal, dentro do possível. Ela tá na escola agora. Então, ela tá... A fotinho dela lá. E ela é terrível. Ela é uma criança de dois anos, assim, daquelas clássicas mesmo, que derruba tudo, quebra tudo, gosta de pular, gosta de aprontar. Mas a gente tem que interromper a infância dela várias vezes pra ir no GRAAC, pra olhar como é que as coisas estão. Então, ela tá tratando. E aí, no ano passado, eu resolvi trabalhar. Fiz bastante coisa. Fiz Amazon, fiz YouTube. Voltei pra Globo. E no dia da final da Copa, no França e Argentina, que eu ia narrar a final no Globoplay, que eu tava amarradão, ela teve uma recidiva. O câncer voltou. E a gente descobriu, tipo, na quinta-feira. E aí, eu falei, cara... Aí, eu avisei pro pessoal, ela vai ter químio no domingo. Porque quando descobre recidiva, é rapidão, né? Descobriu, tem que tratar. Sim. E aí, eu passei, então, a final com ela no colo. Anestesiada, eu assisti a final com ela no hospital. E foi aquele dia que eu falei, putz, cara, eu vou parar. Chega. Vou dar uma descansada, senão eu vou pirar. Eu vi a entrevista do Wesley Safadão outro dia, né? Falando de ansiedade, de saúde mental. E eu me conheço super bem. Eu falei, meu, eu vou ter que parar um pouco. É, e com um filho, um filho deve ser, né? Dói muito mais. É, eu imagino, cara. E aí, eu parei mesmo. Aí, eu fiquei parado, aproveitei o verão com ela, piscina. Viajei um pouco com ela, quando ela pôde viajar. Aí, em abril, eu voltei com o YouTube, fiz minhas coisas lá nos canais. Tanto no canal do IFM, que é de games, e no 3 na área que é de esporte. Mas eu não aceitei nada que me obrigasse a estar em algum lugar. Tanto que, pra vir pra cá, foi difícil. A gente marcou, tipo, em julho, depois foi pra agosto, depois foi pra... Foi andando porque eu falei, eu não consigo ter compromisso ainda. Eu tô muito focado nela e me cuidar e descansar, sabe? E tem sido bom. Boa. Agora, nessa questão de televisão, Thiago, eu queria saber a sua opinião a respeito, assim... A internet, ela tá dominando bastante, né? Essa questão de broadcast. A galera tá saindo da televisão, né? TV aberta, indo pro broadcast. E muita gente se dando até melhor. Questão financeira, até. Queria saber a sua opinião. O Thiago tá rico, pô. Dá pra ver, hein? O Thiago tá rico, só de visualização tá rico. Não, visualização, mas se você olhar pela latinha, podia tá melhor. Um vídeo por dia não dá, acaba com a segunda. Um vídeo por dia não dá, meu. Agora, você acha que essa é a tendência mesmo? Porque tem muita gente que ainda tá presa nesse lance, tipo, da televisão. Você acha que a galera tem que descobrir mais a internet? Meu, a TV aberta, assim, é uma porrada ainda, tá? Lógico. Eu acho que a gente fala... Sim, sim, lógico. O Amílio vive falando isso também. Tem que respeitar a véinha. A véinha se segura bem. Ela ainda atinge muita gente. Quando você... Quando a gente fazia um merchandising lá no Big Brother, pô, derruba o site, cara. Derruba o site. Vai a empresa lá e fala, ah, vamos fazer... O site vai cair, tá? Teve uma vez que a gente fez uma de comida e se derrubou o iFood, que não tinha nada a ver com o que a gente tava fazendo. Então, a TV aberta ainda é uma porrada. Mas o que eu acho que precisa melhorar é os profissionais de TV aberta poderem fazer mais coisas na internet e a TV aberta se aproveitar disso. Gente, boa. Na própria Globo existia muita barreira de, assim, você não pode ter canal no YouTube, você não pode fazer live na Twitch. E eu acho que é complementar, eu acho que é legal, acho que é... Que te ajuda até na TV aberta você atingir outros públicos. Cara, eu falo pelo meu exemplo do FIFA, né? Do videogame. Teve muita gente, adolescente, criança, que cresceu jogando FIFA e nunca me viu na televisão. Nunca assistiu um programa que eu fiz. Que eu ouvi a voz e falo, ah, o cara do FIFA. Tipo, nunca viu o Big Brother, nunca viu... É mais criança tonta, né? Vamos ser honestos que é criança tonta. O que não sabe que você é o Thiago Leifert. Aí é criança beijo. E eu vejo também. Claro. É criança tonta. Não é? Eu gosto de estar lá. Não conhece o Thiago Leifert. Mas eu gosto muito de estar no YouTube agora, tô me divertindo bastante, é meio que minha prioridade, porque eu tô curtindo fazer, tô gostando de fazer os vídeos, dá trabalho pra caramba, mas tô gostando. No YouTube? No YouTube. Eu faço, tem dois canais, um de games e um de sports. Aqui o YouTube não paga mais a gente, eu quero que se dane o YouTube. Desliga o YouTube. Desliga aí, Adelar. Mas mesmo assim... Vamos desligar o YouTube? A monetização é difícil, cara. Paga pouco. Você nota um vídeo lá dá 190 mil views. 300 reais. Pô, cara. É muito pouquinho. É verdade, você tem que botar vários vídeos. Tem que fazer todo dia, olha o estado dele. Eles mudaram o esquema? Mas é aí esses caras que falam que ganham bilhões, é tudo mentido. Mas é porque posta vídeo todo dia e tem um milhão e meio, dois milhões de visualizações, aí você consegue. Não, e já ganharam muito mais. É, e aquele mister... E o dólar tá 4,95, então o YouTube paga em dólar, né? Quando você tem um... Você consegue postar, sei lá, sete vídeos por semana e cada um dá um milhão, um milhão e meio de views, aí você vai tirar uma grana boa. Em dólar ainda. Esse é meu canal de games, tá só com 17 vídeos, tô começando, comecei em maio. Mas eu já tenho um vídeo com quase um milhão, tem vídeo com 190 mil, tem vídeos que eu consegui emplacar. E eu não fico preso também em trend, não. Eu faço o que eu quero. Jogo o jogo que eu quiser. Ô, Tiago, nessa questão do esporte, né? Eu vim com essa camisa porque é o seguinte... Ô, cara, tá preparado? Terça e sexta lá no ano que vem. Toda terça e toda sexta. Não, 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 não. Fala assim, não. Vai cair. Respeita, pô. Respeita o peixe. Eu vim com essa camisa porque quando o Tiago apresentava o Globo Esporte, era o auge ali de Mirino Ney e eu tenho uma lembrança muito positiva do Tiago. Mas eu queria te perguntar exatamente disso. Quando você decidiu fazer a transição do esporte para o entretenimento, você cansou do esporte? Porque eu sei que você gosta do esporte, claro. Tanto que eu voltei, né? Eu tava em 2012 e eu tive minha primeira experiência no entretenimento oficial, que era o The Voice, né? Mas eu ainda tava no esporte. E aí, em 2013, o Neymar vai embora. Em 2014 ainda teve Copa. Aí, quando terminou aquela Copa, eu fui conversar com a direção que eu tava já... Eu falei, cara, eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer aqui no esporte, assim, de formato. Os que eu queria fazer, a direção, não queria que eu fizesse, eles achavam que já tava bom. E a gente tinha umas coisas legais pra fazer. Inclusive, de transmissão, que muitas das coisas que a gente queria fazer, hoje eu vejo no YouTube, vejo na Twitch, falo, pô, tá vendo? Eu já avisei vocês. Muita mensagem de transmitir Champions League na internet com uma transmissão alternativa. Cara, tudo que a gente já queria fazer. E eles falaram que não queriam. E eu falei, então, cara, ficar no Globo Esporte de novo, assim, eu já fiz, são quase sete anos. E aí eu perguntei pra empresa, eu falei, o que vocês imaginam pro meu futuro? Vocês falaram, pô, segura onda aqui no esporte, fica aqui que a gente precisa de você. Ou não, a gente queria treinar você pra ficar lá no entretenimento. E a direção falou, não, seu futuro é no entretenimento. A gente imagina você lá no Projac, fazendo outras coisas. Merchan pra cacete. E aí eu topei, mas a gente foi sem pressa. Eu falei pra eles, então, não tem nada lá. Eles falaram, não, não tem nada. Quando aparecer alguma coisa, aí eu vou, qualquer coisa. E aí apareceu o É de Casa, foi a primeira coisa que apareceu. Eu tava no The Voice, no É de Casa. E eu peguei, cara, e aí eu fui, pô, atropelado, um monte de coisa, né? Zero, um, The Voice Kids, The Voice Brasil, É de Casa. Aí apareceu o BBB, tipo, um ano e meio depois. Então eu fiz bastante coisa. Mas foi por causa disso. E ó, em cima disso... Do quê? Que isso? Aquele break. Acabou? Não, não, não. Break, break. Break pro Delar, então. Olha o desespero dele. Você tem que ver quando ele pula. Ele pula a corda. Você não sabe, ele pula a corda. Então vamos fazer o break só pra rede de rádio, pra você que está acompanhando aí. Calma, men. Na nossa rede de rádio. Estamos aqui com o Thiago Leifert, no Instagram, arroba Thiago Leifert. Reginaldo vai fazer o break pra nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldo. Tá faltando um T aí no meu nome. Tem um rio no final. Não, tá lá. Aliás, não, é bom. Deixa assim. Deixa assim, não. Deixa assim. Atenção, pessoal. Reclama lá nesse aí. Nesse aí. Manda os haters. Manda os haters no errado. É um roteirista. Vai nesse. Esse aí. Não, tá certo. Vai lá. É um roteirista. Xinga lá. Fica à vontade. Joga seu ódio. Vamos ver se os caras te xingam. Isso é sazonal. Então, mano, por que os caras... Porque eu acho que você manda muito bem na apresentação. Você faz uma apresentação legal. Porque não é aquele apresentador tradicional, mas a gente... Quando tá assistindo, por exemplo, Big Brother ou The Voice, a gente vê que você tá à vontade. É gostoso você ver um apresentador que tá à vontade fazendo aquilo lá. Por que que você tem essas tretas no... Outro dia você foi lá e pediu desculpa? Eu errei. Eu não devia ter pedido desculpa, não. Boa. Mas tu quer... Eu errei. Bem-vindo ao pane. Eu não devia ter pedido desculpa, não. Eu fui acusado de espalhar fake news por grandes veículos, tá? Sim. Estadão, que depois me entrevistou e apagou a matéria. Vários perfis de fofocas gigantes, que são o quádruplo do meu tamanho no Instagram, também apagaram. Eu não espalhei fake news nenhuma, não. Eu constatei o óbvio. Aliás, se todo dia eu quiser acordar de manhã e falar que quem é de torcida organizada hoje tem mais chance de se machucar e de morrer, eu tô falando um fato. Ah, da jogadora, da torcedora lá. Exatamente. Isso é fake news aonde que isso é fake news? Isso não é fake news. Eu tô induzindo o público a erro? Eu? Vocês estão malucos. E aí virou uma alucinação coletiva. E eu pedi desculpa porque só errei o portão. Eu falei que era o portão C e era o portão A. Sei lá, dane-se. E eu só pedi desculpa, tipo, o jornalista Caxias querendo pedir desculpa de um erro de palavra que ele cometeu. Eu me arrependi, não podia ter pedido desculpa, não. E ela tava num grupo que realmente tava criando conflito, né? O importante é o seguinte, o que eu falei naquela segunda-feira de manhã, tá lá, tá gravado, eu não apaguei o programa, tá lá. E se todo mundo que fez a matéria e depois foi me xingar, tivesse ido assistir o que eu falei, eu tava com 5 milhões de views naquela live. E eu não tô. A live tá com a mesma quantidade sempre, ou seja, ninguém, ninguém foi olhar o que eu falei. Viram a manchete, engoliram e foram mortos. Ninguém foi falar, pô, será que ele falou isso mesmo? Ninguém fez. Senão eu saberia, porque o número de views ia estar lá em cima. Ô, Tiago, em cima disso que ele falou, eu sei coisas que ninguém sabe, né? Porque realmente... Eu sou profissional, meu amor. E digo mais, não vou contar. Nossa, ele sabe. Quando ele fala que queriam tirar ele de programas, né? Ah, da Globo. Da Globo. A gente acompanhou o começo do Tiago. E eu tava lá. E ele realmente, ele foi um sucesso. Mas ele foi muito perseguido por pessoas que não queriam que ele fosse um sucesso. Pelos velhos. Não, não, nem é velho. Nem é velho. Não é velho. É velho de alma. É velho de alma. E eu queria que você falasse disso. Como é que foi você... Também é um menino, ó esse menino aí, querendo ganhar. Olha lá, ó. É um menino. Você tinha 16 anos, né? Cara que com 16 anos chegar aqui, querendo mandar no pânico. Nós mandamos embora também. Lógico, porrada nele. Como é que foi esse momento pra você? Porque você apresentava o Globo Esporte de São Paulo, revolucionou o Globo Esporte de São Paulo. E a gente sabe que tinha uma turma da chefia de esporte que não queria que desse certo o Globo Esporte de São Paulo. Eu lembro, inclusive, que eu era da Globo Rio. Aumentavam o volume do Globo Esporte dele pra debochar. Pra falar, ih, olha o estilo dele, isso nunca vai dar certo. E você sentia isso. Como é que foi você se tornar um sucesso com tanta resistência? Tinha ali um movimento pra não aceitar o seu sucesso? Eu nunca tive medo da câmera. Eu nunca tive medo de onde eu tava. Tanto você falou que às vezes você vê que eu tô à vontade. Eu não tenho medo daquilo lá. Eu acredito que eu fui treinado praquilo. Eu gosto. Eu não tenho medo. Isso é bom, pô. Isso que eu não usava. Vem com ser falso humilde aqui, não. Não, eu não usava telepromp. Você manda bem. Você manda bem. Eu tinha controle do que eu tava fazendo. E no Globo Esporte foi a mesma coisa. Eu tinha total consciência do que eu tava fazendo. Eu lembro que o Globo Esporte estreou no dia 12 de janeiro de 2009. E 12 dias antes, no Réveillon, no dia 31, que eu nem tinha estreado e já tinha muita torcida contra e muita gente dizendo que ia dar errado, eu mandei um e-mail pra redação inteira e falei, vou adiantar o futuro pra vocês. Vai dar certo. Vai ser copiado por todas as praças. Vão fazer TCC em cima da gente. Vão falar que a gente revolucionou a linguagem. E por favor, só acreditem. Só deixa a gente trabalhar que vai dar certo. E assim, você pega a lista de coisas que eu falei, eu cravei todas. Então eu não tinha medo. E a torcida contra, claro, eles atrapalham em uma coisinha ou outra, atrapalharam. Ainda tem torcida contra hoje. Eu já parei. E continua, você pode ver que vive... Vira e mexe, fala o meu nome lá naquele site lá. Eu nem sei o que é aqueles caras. Nunca trabalhei com eles, nunca falei o nome deles e os caras insistem. Qual que é? Uou? Uou. Ah, eles miram. Mas vem e mexe, falam de mim lá. E já acabou, eu já saí do Globo Esporte, já foi. E ninguém era obrigado a assistir o programa, meu. Se você quer assistir outra coisa, você vai. Eu nunca falei que o resto tava errado. Eu nunca falei, não, vou fazer melhor. Não, eu falei, vou fazer desse jeito aqui. Quem quiser assistir, assiste. Se o Clima também colaborou pra encher o saco? Um pouco? Ah, colabora pra encher o saco. Mas eu... Eu também me apegava à parte boa, né? Mais. Então não adianta, pode torcer contra a vontade. Quando eu saía do ar e via que o Ibope deu, sei lá, 12 pontos. Ah, exatamente. Acabou. Acabou a descrição. Morreu. E você falando desse lance de sem medo aí, Tiago, e tudo mais, pô, você pegou um puta de um pepino, que foi aquele tempo que o Faustão ficou mal, e aí você teve que entrar no lugar dele. E essa época eu até tava lá, e eu que escrevia o quadro lá da Dani, do... As videocassetadas da Dani, galera. Não precisava lembrar. Olha aí, meu. Tô pegando leve, não precisava ter lembrado. Brincadeira. Cara, quando chegaram pra vocês... Agora tá valente, na hora não falou nada, brincadeira. Agora é... Na hora é um cordeirinho, né? O Larisso tá impossível. Não tinha como eu falar nada, que eu tava vestido de saco de lixo. A gente ficava vestido de saco de lixo. Deixa o Balanão falar, né? Não, é... O que eu queria te perguntar é que como chegou isso pra você e como você encarou, cara? Você falou assim, ah, beleza, vamos nessa. Porque você falou uma coisa bem bacana, que eu acho que poucos fariam isso. Você pegou e falou assim, ó, não quero que mexa em nada do programa. É, foi o que eu fiz. Eu vou fazer do jeito que tá. Foi. Eu assisti o Faustão há anos, desde moleque, então eu conhecia super bem o programa. E aí eu tava... Eu saí do Big Brother, fiz um monte de coisa lá, super cansado, viajei com a minha família. E eu tava, na verdade, decidindo pra ir embora da Globo, pra renovar ou não o contrato. O meu contrato ia vencer. E aí eu falei... Conversei muito com a minha esposa na viagem, conversei com a minha família. E eu tava indo na casa dos meus pais pra conversar com eles, pra ouvir a opinião deles, pra falar, olha, eu não vou renovar. E aí a hora que eu chego no estacionamento do pré da minha mãe, toca o meu celular. E era o Ricardo Aditon, então o diretor. Onde você tá? Falei, eu tô em São Paulo, chefe. Faustão tá doente. Falei, tá. Será tipo quinta-feira. Eu vou precisar da sua ajuda. Falei, pois não. Você apresenta o programa do Fausto amanhã pra nós? Falei, faço sim, sem problema nenhum. O que que ele tem? Aí ele me explicou. Falei, tá, eu vou conversar com ele. Ele falou, e que mais? Eu falei, a única coisa que eu peço pra vocês é... Vídeo cacetadas, vou precisar de ajuda. Isso é uma coisa muito, muito do Faustão. Não dá pra copiar. Eu preciso de ajuda. Então chama alguém. E a gente chamou o Ed Gama pra me ajudar, porque ele imita o Faustão de perfeição. E o Ed é o meu parceiro. Falei, chama o Ed pra me ajudar, pra dar uma mudada de tom, pra ter uma voz parecida, pras pessoas só zoarem junto comigo. Mas de resto fica tranquilo, que eu sei como é o programa e eu seguro pra vocês. Vambora. E aí subi, eu não podia falar. Eu não contei meus pais. Era segredo, segredo. Aí depois veio. E aí queriam fazer notícia. Não, vamos soltar, vamos postar no Instagram. Falei, galera, ele tá doente. Sim. Eu tô substituindo um ídolo que tá doente. Não vai soltar nada. Não vou nem postar na minha rede social. Vai sair a notícia, mas eu vou ficar quieto. O cara tá doente, pô. Aí liguei pro Fausto, consegui falar por uma mensagem de áudio com ele, que ele ainda tava muito fraquinho, ele tava doente naquele dia. Você viu, agora, graças a Deus, ele tá super bem. Um beijão pro Faustão, aliás, tá se recuperando. E aí falei pro pessoal, eles me ligaram, e aí o que você quer? Eu falei, cara, não mexe em nada. Pega a fichinha dele que ele segura no microfone, imprime igual. Eu quero exatamente do mesmo jeito. Não estressa a equipe, não estressa os câmeras, vamos fazer exatamente como ele faz. Mesmas coisas, tudo igual pra vocês ficarem à vontade. E aí eu fui brincar de Faustão, meu. Fui brincar, foi muito gostoso, cara. Foi legal, foi legal. Foi um dia muito divertido. E aí quando terminou, me ligaram de novo e falaram, ele não vai voltar. Eu falei, ah, não. Falei, não, não, não. Aí eu falei, eu não quero, eu não vou fazer. Ah, é que ele ia pular, ele pulou das... É, saiu, saiu. Eu queria enfiar o... Eu bati o pé, falando, não vou fazer, não vou fazer. Aí reunião, aí os caras me bajulando, mostrando... Mas eles queriam que você ficasse no domingo. Sim, queriam. Por que você não devia ter ficado? É o domingão do Thiago, não vou fazer. Não, porque eu já sabia, todo mundo já sabia que o Luciano ia assumir, todo mundo já sabia. O Luciano é meu parceirão também. Todo mundo falava, ah, o Luciano... Eu sou do Luciano. Eu acho que eu não falei com ele, então. Acho que eu não mandei mensagem pro Luciano, acho que eu não sabia, que eu não tava conversando com ele. Lógico que eu tava, pô. E eu falei, não, eu não vou fazer. Não acho certo. Acho que qualquer coisa a gente adianta o Luciano, manda ele pegar antes. Porque o programa é do Faustão, eu não posso ter o domingão do Thiago. Não existe isso, cara. Eu fui lá substituir porque ele tava doente. E aí foi, vai, falei, então tá bom. Tinha patrocínio, né? Tinha problema de patrocinador de rescisão de contrato. Falei, então eu faço pra vocês a super dança dos famosos, que é uma coisa que não podia cancelar. Falei, eu faço isso. Só isso. Eu não vou fazer vídeo cacetada. Eu não vou fazer o programa do Faustão. Aí no primeiro domingo, não sei se vocês lembram, mas esticaram o futebol. Empurraram o futebol. Esticaram o futebol porque não tinha vídeo cacetada. Aí vieram de novo, ah, esticou, foi ruim. Vamos fazer vídeo cacetada. Falei, cara, eu não vou fazer. Aí eu perdi o emprego, só a causa. Eu não vou fazer, porque eu não achava certo. Eu não achava certo. Falei, não, o programa não é meu. Eu vou quebrar este galho pra todo mundo, que é fazer a super dança dos famosos. Não ganhei um real a mais pra fazer aquilo. Nada. Fiz por amor à causa, mas eu não ia assumir o programa, não. E, aliás, em falar em Atitude Nobre, você como um gigante, boa tarde, você como grandes homens fazem grandes obras. E eu acho que você foi gigante quando você lançou a campanha de Olho nos Olhinhos, né? E eu queria saber se você já recebeu muito feedback. E, cara, como você se sente através do que você passou na sua família, poder de repente ter salvo até muito as outras através desse grito aí de alerta? Cara, o primeiro foi a privacidade, né? Eu acho que se vocês acompanham o mínimo do que eu faço, assim, meu Instagram, se vocês forem lá, a quantidade de posts que eu tenho é muito, acho que é um décimo de qualquer pessoa lá. Eu posto pouquíssimo. Olha, eu tenho quantas publicações? 455! Caramba! Mas você tem 8 milhões! Não, mas 455 é tipo o primeiro ano de uma pessoa no Instagram. Eu não posto nada. Eu sempre quis separar muito bem o que que era da minha profissão, o que que tava público e o que que era a minha intimidade. Eu mal posto foto com a Dai, né? Tem pouquíssimas. Até a gente na campanha ali. Foto com a Lua deve ter uma. Então, a primeira reação foi não contar pra ninguém. Foi deixar a Lua ter o tratamento dela em paz. Porque a Lua não escolheu cair na minha família. Ela não tem culpa que eu tava levando na televisão. Talvez ela não queira. Talvez ela ache um saco. Mas, cara, a primeira vez que o câncer deu uma piorada, assim, e foi logo no começo do tratamento, a gente ainda tava desesperado, sem muita perspectiva, eu falei pra Dai. Falei Dai, a gente tem que falar, cara, porque a gente não sabia nada da doença. E hoje, nesse momento aqui, 1h22 da tarde, em algum lugar do Brasil, esse câncer tá crescendo no olho de uma criança. E a intenção da campanha é achar esta criança. Eu não tô pedindo dinheiro, eu não quero doação. Eu só quero que as pessoas entrem no nosso site ou no sábado, daqui a pouco eu falo, mas vão lá aos shoppings que a gente vai estar com o nosso stand, tirem foto do diagnóstico precoce, dos sinais e sintomas e, cara, espalha. Manda no WhatsApp, posta, faz o que você quiser, porque a gente precisa ficar de olho nos olhinhos. Se eu soubesse dos sintomas, eu tinha levado a minha filha pelo menos 3 meses antes pra profitar, a gente teria pegado um pouco melhor. A gente pegou os dois olhos dela, que a gente chama de grupo E, que é o pior possível. Grupo E, a chance de salvar é muito, muito pequena e, graças a Deus, a gente tá conseguindo. Mas foi sorte e competência dos médicos. Sorte e Deus também, né? É, Papai do Céu, porque a fé... Deus também ajuda, né, você acha que... Eu sou judeu, tô rezando pra Santa Luzia todo dia. Ajuda. Tô lá, qualquer coisa que ela faz cirurgia espiritual, de madrugada, o que precisar. Mas a campanha é pra isso, é pra localizar essa criança, são 400 casos por ano, novos. Essa criança que tá por aí. E a tia da escola vai ver, o vovô, o tio, todo mundo grava e filma a criança. E quando você grava e filma com flash, se o reflexo do olho dela voltar branco em vez de vermelho... Todo mundo volta com o reflexo vermelho. Vermelho é bom, vermelho é saudável. Se voltar branco, oftalma. Sério, cara? Eu não tinha ideia. É o reflexo branco. Eu vi. Minha filha, um dia eu tava almoçando, ela tava na minha frente, no colo da babá dela, assim, eu tava olhando e falei... Cara, por que que o olho dela não tem fundo? É como se eu enxergasse o fundo, ela tava tipo branco atrás. Falei, não, não tem nada. Falei, parece uma bolinha de gude, olha lá. Ah, papai tá maluco, papai não sei o quê. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, cara, não é possível. Aí eu via de novo, falei pra minha esposa, você não tá vendo? Aí liguei pra minha irmã, falei, o Theo e a Sofia, eles também tinham um olhinho diferente? Não. Falei, cacete, o que que é, meu? Aí um dia o olho dela fez um movimento muito irregular, mas totalmente... Eu não consigo reproduzir, é um movimento que a gente não tem capacidade de fazer com o olho. E aí a gente levou no oftalmo e era. Mas se eu tivesse visto o reflexo branco e reconhecido, eu tinha ganhado pelo menos três meses de tratamento. E faz muita diferença, né? Sim, sim. A velocidade da defesa, o diagnóstico precoce. Então a campanha é pra isso, é pra localizar essa criança que tá doente agora e os pais, assim como eu, não sabem. Não sabem do sintoma. Bom, Tiago, mudar um pouco de assunto antes de reforçar essa campanha, porque eu acho que quase pra tudo, né? Qualquer, a detecção de qualquer doença é a chave pro tratamento. Mas eu queria falar um pouco, voltado, Tiago, jornalista. Seu pé é jornalismo, sua base é do jornalismo. Sim. E o jornalismo talvez seja uma das coisas mais complicadas hoje em dia. As emissoras, elas têm grandes déficits no jornalismo. As que se pagam, tiram dinheiro de outro lugar pra pagar o jornalismo. E é um modelo que não se mostrou sustentável. Os jornais impressos estão todos quebrados. Não quebram porque tem algum esponso. E, por outro lado, tem todo o código do jornalista, que não pode ter canal da internet, não pode fazer merchan. Merchan, assim, onde você acha que é um meio termo pra ficar um negócio viável? Porque senão vai simplesmente acabar. Você vai ter a TV aberta pra pobre, com eventos esportivos e programas de custo barato. E o resto vai ser tudo pago e caro. E se você acha que o jornalismo hoje tá perdendo um pouco da credibilidade também, em cima de interesses próprios. Muito antes da revolução digital, o jornalismo já não dava lucro, né? A gente sempre sabia lá na Globo que tiravam dinheiro. O jornalismo dá outras coisas pra emissora. De credibilidade, de importância. Se você tiver... Poder, né? Se você tá morando no Rio de Janeiro e tem algum problema, você não põe na Netflix. Você põe na RJTV. Nós ainda sempre vamos recorrer à TV aberta pra algumas coisas que só a TV aberta faz. De eventos nacionais e tal. Eu fico muito triste quando eu vejo o que tá acontecendo com a minha profissão. Muito triste. Não só porque eu acho que a qualidade caiu sim. Eu acho que a gente acabou... Isso eu tô fazendo um meia-culpa, tô falando da gente mesmo. A gente acabou cedendo para o clique. As manchetes são hoje feitas pelo tal do SEO. Quer dizer, você coloca na manchete palavras-chave que você sabe que vão bombar no Google. E na busca do site. Mas que não necessariamente traduzem o que é a reportagem. Eu acho que eu sou vítima até de manchete direto, assim. De coisas absurdas que escrevem na manchete. E que a própria matéria desmente a manchete, às vezes. E eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste quando eu vejo. Fico arrasado, assim. Não é nem raiva. Fico chateado de ver o que aconteceu. Eu não sei o que pode melhorar. Talvez seja... Mas quem que pega no seu pé? Quem que pega no seu pé? O Léo Dias? Eu. O Léo Dias não pega mais no meu pé porque ele foi processado e perdeu. Feio. Você processou ele? Eu processei. Porra, está brava, hein, Tiago? E eu não fico falando também, tá? Eu não fico na rede social. Minha equipe jurídica, cara. Eu acho cafona pra caramba se avisar que você vai processar. Mas os caras gostam. Eu sou fã do Danito agora. Eu sou fã do Danito. Cafona. Você é cafona. Primeiro de tudo, é cafona. E segundo, você não sabe se você vai ganhar, pô. O juiz é que vai decidir. Ali a gente teve um impasse. Eu e ele. Ele fez uma matéria que ficou comprovada pela justiça que era mentirosa. Ele teve todas as chances de apagar e de se retratar. Não o fez. Como ele, aliás, faz com várias pessoas. A gente tá... É só acompanhar que vocês vão ver. E eu processei. Ele recorreu e perdeu todas. E ele foi condenado criminalmente pelo que ele fez. Pagou a indenização e ele vai cumprir pena agora. Então ele não vai pra cadeia. Vai ser uma pena alternativa. Mas ele já não é mais réu primário. Então a próxima pessoa que quiser processá-lo criminalmente, ele já não tem mais... Eita! Fica a dica. Eu e o fica a dica. O processo não tá em segredo de justiça. Então quem tiver interesse é só olhar. Tá tudo lá nos autos. E ele perdeu. Então esse ele não faz mais nada. E ele errou feio na data. E ele teve todas as chances de pedir desculpa. Eu não fui aquele cara que saiu processando. Eu falei, tentei falar com ele. Eu tentei falar com o UOL. A matéria tava na capa. Ninguém me ouviu. Ele, em vez de se retratar, foi à noite e bateu em cima de novo. E dobrou em cima. Ah, você ligou pra ele antes. Tentei, mandei mensagem, mas eu não conheci ele. Aí é sacanagem, né? No Instagram, falei. Tá errado o que você escreveu. Isso não é assim. A sua fonte tá equivocada. É isso, isso e isso. Falei numa boa. Não bati boca. E ele, de novo, insistiu. Ele fez de tudo pra ser processado. Foi e perdeu. Então esse aí já não pega mais no meu pé. Não, o que eu acho que acontece é só que... É o que dá clique, assim. Uma coisa vai puxando a outra. Uma pessoa publica e depois vai. Então tem muitas vezes que usam minha foto e eu não tenho nada a ver com o assunto. Mas é que você tá muito no alto da montanha. É o que eu falei pro pilhado. O pilhado, ele tá subindo o Everest. Sim. Ele tá lá no campo base ainda. Mas ele tá subindo. Ele quer chegar lá em cima. Eu falei, amigão, quanto mais alta a montanha, o vento é mais forte. A montanha, puta, é a forte lá em cima. O pilhado tá lá, ó. Ele tá provocando. Ele tá cutucando. Tá cutucando. Você tá acompanhando, né? Você tá vendo? Ele tá fora de controle. Isso. Ele tá cutucando. Subindo o Everest que regata. Pilhadinho, ó. Quanto mais alta a montanha, o vento bate lá no Everest. Ele bate tanto, você tem que tirar uma foto e descer. Tem que descer rapidinho. A gente já avisou em outros casos que aconteceu isso. Tiago, a gente falou a questão de jornalista, mas e quando é a galera assim? Porque um caso que eu lembro na época do Big Brother foi a questão do Rodolfo, quando ele foi eliminado. O Big Brother, você é árbitro de futebol. É igual você é juiz de futebol. Aí teve aquela questão do cabelo do cara e vieram, você fez um discurso. Galera te bateu muito. Quando vem da galera assim? Como que é essa questão pra você? Que vem em cima de você assim? Essa do Rodolfo e do João, sim, chegou muita mensagem, mas assim, é um assunto que eu acho que a gente fez tudo direitinho. Sim. E do ponto de vista do Big Brother, do jogo também, a gente fez tudo direitinho. A gente esperou a votação acabar, a votação tava encerrada, a gente não entrou antes da votação, com a votação aberta, porque isso poderia influenciar o voto das pessoas. A gente esperou a votação acabar. Ficou apanhando, né? Sim. Até a votação acabar e depois a gente fez o que a gente tinha que fazer. Você tem que se envolver o programa? Não é uma votação popular? Cara, eu tinha um... Então, por isso que a gente esperou a votação acabar. Deixa o povo votar e depois, depois o programa foi lá e a gente falou o que a gente tinha que falar. Mas a gente esperou a votação acabar. Com a votação aberta é muito difícil de você tomar uma atitude lá, porque acaba influenciando. Mas como que é essa relação, querendo? No caso do Léo Dias, você vai falar, processou. Quando vem a turma, você bloqueia os comentários, bloqueia a pessoa e a vida que segue? Cara, o meu problema é assim, eu nem leria minhas DMs lá, mas eu tenho que ler porque muitas das pessoas que pediram ajuda por causa da 2 da minha filha de retinoblastoma vieram por DM. E a gente acompanha mais de 20 famílias que a gente ajudou a trazer pra tratar ou mandar pra outro hospital no Brasil inteiro, mas 20 famílias vieram por Instagram. Então eu preciso ler. Aí de vez em quando eu tenho que enfiar minha cabeça lá no esgoto, dar uma olhada no que tá acontecendo. Não, a maioria das pessoas é sempre carinhosa. Tem episódios, assim, que você acaba recebendo mais mensagens, depois para. E o hater, o hater eu não ligo muito não. Porque, cara, eu sempre falei isso, ainda mais na rede social e no YouTube, que você só consome que você quer, quer dizer, você entra no YouTube e você não vai ver uma coisa que você não quer, você vai ver uma coisa que você gosta. E eu não consigo entender o hater. Então é o cara que chega no restaurante, olha o cardápio e fala assim, pô, eu amo carne, eu odeio camarão, mas eu vou comer o camarão. Só de só de reclamar. Eu vou comer o camarão pra xingar o camarão. Tem cara aqui, mas eu não vou, eu não vou. Eu gosto disso, 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 mas eu não vou assistir esses vídeos, eu vou assistir aquele vídeo que eu odeio. O cara tem que ser muito dodói, né? Então o hater eu não ligo. O cara tem que se esforçar mais do que o fã. Você, né, você, como disse o Emílio, você chegou no topo do Everest, né? Você tava no topo, realmente. É Faustão, você substituiu o Faustão. BBB. BBB é a maior audiência, a única, hoje em dia, da emissora. Era você, que tava no BBB. E aí eu te pergunto, porque quando a gente acompanha lá do começo, você, ele não saía à noite. Eu chegava em São Paulo, louco pra querer sair. Tiago, tô em São Paulo, vamos sair. Aí ele, não, 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 tenho que estudar, dormir cedo, porque amanhã tem Globo Esporte. Aí eu falava, caramba, esse moleque é muito dedicado, até acima do normal. E você se dedicou pra chegar nisso. Como é que é abrir mão? Porque a gente sabe como o ser humano é vaidoso, pô. O ser humano é vaidoso pra caramba, todo mundo tem vaidade. Como é que foi você tá no topo da vaidade, onde todo mundo queria tá, e você abrir mão disso? É porque é surpresa, assim, pra todo mundo, porque todo mundo gosta de ser famoso, todo mundo gosta... E você ia ser o cara da Globo, com a saída do Faustão. Por que que você abriu mão? Foi só por causa da Lua, realmente? Né? Porque o ser humano é vaidoso demais. O que que te fez abrir mão da vaidade, se você tem essa vaidade, ou se foi só a Lua? A Lua te fez abrir mão de tudo, porque você queria focar só nela. Não, eu acho que até o negócio da vaidade, os negociadores da emissora que estavam conversando comigo sobre a minha negociação, acho que foi isso que eles demoraram até pra entender. Meu ego é muito pequeno, cara. Eu não tenho essa... Você sabe, eu não tenho mesmo. Eu não tenho... Meu negócio era me preparar pro programa, eu tratava todos como se fossem o primeiro e o último. Eu entrava no ar achando que era o primeiro, e achando que poderia ser o último. Então eu tinha muito respeito, embora eu não tivesse medo, muito respeito pelo que eu tava fazendo, e pela delicadeza que é aquilo. Enquanto aquilo não é seu, né? Eu não tive um programa, eu nunca tive um programa meu. Nunca pedi pra ter. Nunca teve meu nome. Não, mas era uma brincadeira, né? O negócio foi super bem, a noite e tal, mas foi um formato que se eu também não tivesse lá, outra pessoa ia fazer. Então a gente criou o formato, eu apresentei, foi do caramba, mas não tinha meu nome. Não era 01 com o Thiago Lávio. Eu nunca tive um com. Entendi. Nunca. E nunca pôs pra ter. Um Thiago Lávio é convido, né? Nunca não. Encontro com, não sei. Eu nunca tive nada. Eu vou fazer um surito gostosão. Vai bombar. Vai ser um novo programa. Só fazer um break pro Delari. Break. Você ouviu aqui, né, Delari? Tá chorando. Fazer um break pro Delari. Ó, o Instagram é Thiago Leifertz. Leifertz. E só pra elogios e palavras de apoio. E aplausos. O outro vocês usam pro resto. Aplausos até fazer calo nas mãos. Exato. Isso que é muitos aplausos. Até sangrar a mão. Isso. É melhor do que calos. Não é isso? Então manda lá. Arroba Thiago Leifertz. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Estamos de volta pra você que está aqui na nossa rede de rádio. Da rede de rádio. Não, a gente está no break. Nós estamos na TV. Aqui são várias plataformas e um salário. É isso. Ah, bom. Isso é bom. É um sistema espetacular. Pro Tutinho é bom. Nossa senhora. Baseado em Karl Marx. Baseado em Karl Marx. É o consultor. Ele leu... Isso. Ele leu lá o... O mais-valia. O capital. Isso, o capital. Ele leu todos os volumes do capital e ele montou essa ideia. Mas tem lá no contrato, tem, né? Em todas as plataformas. E aquelas que ainda serão inventadas. Isso, exatamente. Não tem no contrato. E as que surgirão. É? Toda contada. E agora ainda tem o Zé do Facão ainda. Tá uma loucura. Então pra você não foi difícil sair? Não, cara. Nada. Eu nunca encarei como se fosse meu. Sempre soube que não era. Sempre soube que poderia sumir a qualquer momento. E eu nunca tive problema em voltar a ser o Thiago de 16 anos, 17 anos. Que não tinha nada e que não é ninguém. E não tem problema nenhum. Pra mim, nunca foi um... Nunca foi um dos issues. A gente fala, putz, cara. Ai, mas ninguém vai mais tirar foto comigo. Dane-se, meu. Não é esse o problema. Não é isso. Eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Eu olhei ali e falo, não tem mais pra onde ir. Eu já eliminei 250 pessoas aqui no Big Brother. Eu já não tenho mais nem o que falar pra essas pessoas. Tá na hora de alguém novo vir aqui e eliminar elas. No The Voice eu já ouvi todas as músicas do repertório nacional e internacional. Tá na hora de parar de ouvir música. E vamos fazer outra coisa. Eu queria aprender outras coisas. No digital, coisas que a Globo não deixava. Até a negociação, se a Globo tivesse falado pra mim. Tá bom, faz seu canal no YouTube. Faz seu canal de games, faz seu canal de esporte. E continua fazendo isso e isso com a gente. A gente ia negociar e talvez eu tô pacificado. Talvez não. Porque também não foi grana. A Globo foi muito legal. Muito. E eu não quis, cara. Eu preferi sair. E eu fui arrancado do The Voice pelo diagnóstico da minha filha. Mas eu já tava determinado a sair. Determinado a ficar mais perto dela. E a ser dono do meu tempo. Eu fui por muitos anos. Eu fui repórter do Sport TV. Eu viajei pra caramba. Tiagão sabe como é também. E eu queria acordar e falar. Não, hoje quem vai mandar na minha agenda sou eu. Eu quero determinar o que eu vou fazer. E eu nunca tinha tido aquilo. Desde que eu tinha me formado. É, porque o problema é a agenda, né? Porque você tem que estar aqui. A gente tem que estar aqui todo dia. Quantas vezes você faltou? É verdade. Todo dia. Uma. O tratamento me fala. Você faltou uma vez só. É. Porque você sabe que você tem que estar aqui. E essa pressão é dura. Porque o homem que tá aqui trabalhando. As pessoas que estão aqui trabalhando. Elas são do público, né? Elas não têm. A gente não pode ficar muito doente. Não tem problema. O homem daqui, ele tem que estar sempre bem. Levantando. As pessoas não querem saber. Não querem saber. Elas não têm nada com isso. Porque também a gente faz o programa pra essas pessoas. Elas não têm nada com isso. Elas não têm nada com isso. Então, a gente tem que ter esse respeito pelo público. Pela nossa audiência, não é? E o que eu não consigo entender do público é o seguinte. Eu acho que as pessoas... Eu não sei se todo mundo é assim. Eu acho que não é todo mundo que é dessa maneira. O cara perdeu a noção do que é um entretenimento. O que é um entretenimento? É você assistir um Big Brother sem querer levar pro outro lado o negócio. É pra você assistir. Não vai mudar a sua vida. É só perder umas horinhas. Entreter é você chegar em casa, ligar a televisão, dar uma risada. E virou um negócio. Não sei se é porque a gente consome o YouTube ou se essas pessoas... Twitter. Se as pessoas não assistem. Eu acho que essas pessoas que estão aqui, elas não assistem o programa. Elas só entram pra comentar. Só pra cornetar. Só pra cornetar. Que é o que tinha muito no futebol, né? O futebol, ele tem muito de corneta. Sim, corneteiro. É o que mais tem. Então, mas você é corneteiro? Você é corneteiro? Eu sou, claro. Então, mas... O Thiago? Você é o maior corneto. O Thiago criou isso. Mas você nunca foi. Mas, ó, você é prova. Mas você é prova. Eu sou isso. Eu sou um personagem. Ele é o pitouro. Eu sei que foi isso. Então, mas você acha que é certo cornetar o futebol? Você tem que ser cornetado, sim. Hã? Você tem que ser cornetado, sim. Você tem que ser elogiado, também, sim. Entendeu? Porque o jogador, ele sabe que ele tem esse lado. Mas passou do... É que... Como é que a gente pode explicar isso? A festa do Gabigol, por exemplo. É muito difícil... Hoje... Vamos começar, sei lá, pelo Mark Zuckerberg. Que era um cara que com 19 anos, quando ele tinha, um bilhão de dólares já. Sim, já... Ah, também. A chance de você ter significado na sua vida é pequena. A chance de você conseguir sucesso, de você conseguir ser feliz com a sua carreira e de fazer diferença na sua vida e você realizar o sonho que você queria. É muito difícil, cara. É raro. E aí eu acho que muitas pessoas ficaram frustradas, o que é normal, de você não conquistar tudo que você queria, de você não ter. E elas encontraram, em vários assuntos, a chance de fazer alguma diferença. Porque elas sentem que, falando daquele assunto, tweetando sobre aquele assunto, elas, de alguma forma, estão mudando o mundo. Não estão. Aliás, essa frase não é minha, é do Obama, tá? Você acha que você está fazendo alguma coisa, você acha que você está militando, você acha que você está mudando o mundo, mas, cara, você não está. O mundo ainda muda na vida real, aqui, no físico. O mundo é no trabalho, é no dia a dia, é no corpo a corpo com as pessoas. Online, dificilmente acontece alguma coisa. A maioria das campanhas dá na água. Não dá, por isso que a gente está no shopping com a nossa. É por isso que eu estou aqui, a gente tem que ir para o corpo a corpo, senão não dá certo. Então eu vejo que as pessoas, por exemplo, pegam o Big Brother e ficam o tempo inteiro tentando dar a ele um significado que até o Boninho fala, não tem. Às vezes tem. Às vezes tem. O Big Brother é um programa de entretenimento que vira e mexe, traz à tona assuntos que são relevantes para a sociedade. Mas porque ele dá engajamento. Quando isso acontece, o programa às vezes faz alguma coisa, às vezes não faz, às vezes deixa o público discutir. Mas não é e não pode ser a intenção de nenhum programa de entretenimento se pautar por isso. Isso é uma consequência, acontece. Você joga 20 seres humanos lá, cara, vai acontecer alguma coisa. A internet está pautando redações, né? Então, porque a gente sente a sensação, olhando o trending topic, não sei o quê. Sim, que é muita gente. É, e não é. Não é. A primeira vez que eu passei por uma crise, sei lá, deve ser, sei lá, 2010, de Twitter, de ser xingado, 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 eu falei, pô, morri. Tô morto. Não posso sair. A rua não me bateu. Tô ferrado, não vou no shopping almoçar. Nada acontece. E aí eu fui no shopping almoçar, tipo, assim. É isso. E aí, pô, passou reto aqui, ninguém me xingou ali. Manobrista, é, Tiago, é, o garçom, e aí, é, o mesmo de sempre, é, né? Eu falei, ué, pera só, tá errado. Você amplifica, né? Isso era 2010. Pô, a gente já tinha que saber isso. A gente já tinha que ter essa consciência de que é bolha, pô. Bolha é bolha. Total. Agora, eu quero fazer uma pergunta pro Tiago aí. Ih, ó, quem chegou. Casa Grande. Fazer uma pergunta pro Tiago aí. É, o Casa Grande brigou com você também. Tudo bem, Tiago? É, saudade de você. Você tá falando de cancelamento, né? Primeiro, eu só quero dar um recado pra quando falar do dinizismo, não falar de dinizismo porque lembra nazismo, né? Então, vamos deixar isso de lado. Agora, eu queria perguntar a respeito do Neymar, né? Eu vi o seu Instagram aqui, que divulgaram. É, mau gosto se eu colocar uma foto do Neymar no seu Instagram. E eu queria saber por que você acha que o Neymar é tão perseguido. Não por mim. Eu não tenho culpa dele ter feito, é, causado a guerra na Rússia. Que é culpa do Neymar também. Eu queria saber por que o Neymar é tão perseguido. Você acha que por que perseguem ele? Eu conheço o Neymar há muitos anos. Acho que ele tinha 16 ou 17 anos quando ele surgiu, né? Eu tava no Globo Esporte, então eu acompanho a carreira dele inteira. E logo, a primeira crise que o Neymar teve foi quando ele mandou o Dorival Júnior a... Sim. A PQP. Lembra que ele foi substituído e ele foi. E o massacre que a imprensa paulista fez com ele naquele negócio, um moleque de 17 anos, me surpreendeu. E eu tava lá no Globo Esporte, eu falei, caramba, a gente deu a notícia, mas eu não fiz nenhum editorial. Quem sou eu pra ensinar o Neymar a viver a vida dele e como é que ele deve ser ou não substituído? E aí no Globo Esporte, quando eu entrei no ar, eu lembro que eu até fiz assim com o dedinho, eu falei, Neymar, toma o dedinho. Aí sim eu fiz um editorial pra ele, mostrando e pras pessoas, falando assim, pessoal, calma. Tipo, ele é o melhor cara que apareceu nos últimos anos, ele é uma esperança pro futebol brasileiro inteiro. Vamos matar já, né? E brigar com o treinador... Pô, o Romário não brigava com o treinador, não. O Romário era de boa. Não, não. É, ele mandava, né? O Edmundo nunca brigou com o treinador. Brigar com o treinador é a coisa mais normal do planeta. Onze caras amam o treinador, como diz o Clear, meu parceiro. Onze amam o treinador, os outros quentos de vez em quando gostam, os outros todos odeiam o treinador. Essa é a vida do jogador do futebol. O que ele fez não era tão absurdo. E dali começou a degringolar. Qual é o problema do Neymar? O Neymar, ele não joga o jogo fora do campo. Ele não se ajoelha pro sistema. Ele não gosta de dar entrevista. Ele não elogia as pessoas que têm que ser elogiadas. Ele não faz a postagem que as pessoas esperam que ele faça. E por causa de rede social também, surgiu esse negócio de... Ah, ele é o melhor, então eu quero que ele seja meu ídolo e por isso eu quero que ele faça tal coisa. Ele não vai fazer. Ele tá cagando pra você. Ele ia ter a vida dele. O Neymar tem que jogar bola. E aí as pessoas começaram a misturar. A gente sabe a opção política dele. E ele faz a vida dele o que ele quiser. É outro problema. Ele assumiu politicamente. Mas o meu problema é, você quer odiar o Neymar porque ele desviou o lago, lá o rio? Sim. Tranquilo. Você quer odiar o Neymar porque ele traiu a noiva e ele assume? Tranquilo. Por isso você acha que ele não tem que ser convocado? Opa, pera só. Aí eu entro. É aí que eu começo a tomar porrada na internet. Não, não, não. Pera só um minutinho. O Ronaldinho Gaúcho tava preso outro dia com passaporte falso e ninguém falou nada. Aí todo mundo achava... Ah, que engraçado. Ah, e o bruxo. Pera aí, meu. O cara tava preso. Calma, gente. Porque são oito pesos e oito medidas e a do Neymar é brincadeira. O meu problema é esse. Quer falar do Neymar no extra campo? Cara, ninguém é obrigado a votar como ele, gostar dele. Não tem problema. Mas daí você achar que ele não... A bola bateu nele e entrou então. Ele ultrapassou o Pelé porque ele deu sorte. É isso. Ele tava passando na área. Exatamente. Caraca, fiz outro gol. Ó, não. Aí ele tocou. Meu Deus, mais uma assistência. 58. Nossa, que sorte que esse menino tem. Para, né? Então essa discussão me deixa muito louco de... Vocês acham que o Neymar tem que ser convocado? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de palhaçada de falar que não deve ser convocado. Boa. Pelo amor de Deus. É isso aí. E, Thiago, aproveitando o que ele falou do Casagrano... Aqui você não fala o que você fala lá. Pois é. Fala aí, filha. Fala aí. Eu falo. Eu falo. Vocês estão de brincadeira. Ó, eu nunca fui contra convocar o Neymar. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Eu assisto em fim. Foi sim. Mas uma coisa que eu falo... Foi sim. Falou comigo. É uma coisa que eu falo e falo, porra, na cara dele, claro. É que eu acho que o Neymar, às vezes, ele é mais preocupado em ser popstar, estrela do que jogador de futebol. Eu não acho. Tá vendo? É o coneteiro. É o coneteiro. É uma coisa que eu vejo que ele pode não ver. Eu também não. Mas eu acho... Você quer que ele seja o quê? Não, eu acho que ele não pode estar... Um pobre coitado. Não, ele não pode estar lesionado. Olha só. Ele não pode estar lesionado. Ele não pode estar lesionado se recuperando de lesão no Brasil e estar no camarote de Salvador de frente para as câmeras. Pode, pode. Ele faz o que ele quiser. Ele não pode. Ele faz o que ele quiser. Não pode. Por que ele fica fazendo fisioterapia 20 anos? Não, não. Ele não precisa estar dançando até o chão. Ele não fez fisioterapia. Ele não precisa ser médico para dizer isso. Eu vi. Toma essa. Ó, te eu vou falar uma coisa. Falou na tua cara. Ele não fez nada disso e chegou atrasado hoje. É. Pois é. Falou o cara que vinha do Rio me levar para o Mauro Caminho. Tava lá na Dirce. Tava lá na Dirce. E vinha aqui para São Paulo e tentava me levar para o Mauro Caminho. Vamos sair. Um homem casado. Um homem casado que acordava cedo para fazer o Globo Esporte. Ele vinha tentar me desvirtuar e agora vem falar do Neymar. O Thiago Asmar. Alô, TV Globo. Vocês trabalharam. O Thiago Asmar está reclamando da vida extracampo do Neymar. O Thiago Asmar. Dá palada. Começa a falar. Eu também reclamo. O que está acontecendo com o mundo? O Neymar. Olha só. O Neymar. Quando ele foi a primeira vez na Globo lá. Tinha, sei lá, 17 anos de jogar videogame comigo com a matéria do Globo Esporte. Foi ele e o pai. Ninguém. Não tinha nem segurança. Ele e o pai. Entraram para o estacionamento normal. Não tirou uma foto. Seis meses depois. Ele foi jogar a Copa do Brasil em Cuiabá. Era Beetle. Ele foi desembarcar. Tiveram de fechar o aeroporto. Menina subindo no ônibus. Ele não tem culpa de ser popstar. É ele. Ele não fez nenhum esforço ali. Ele tinha acabado de nascer. E ele já era popstar. E ele é um popstar. A gente tem que entender que ele... Olha ele aí. Essa matéria aí. Mas o que eu estou falando é que às vezes... Ninguém deixou foto com ele. Olha como o cara pobre é triste. Olhem essa foto. E vejam quando a pessoa é pobre. Ela é muito triste. Life é derrubado. Hoje você pega o Neymar. Olha o Life. Olha a tristeza. O Tiago usou essa blusa durante um ano. É a mesma calça. Eu estou com a mesma calça ainda. É a mesma calça jeans. Ele falou do Casagrande. Então é uma boa pergunta. Porque o Casagrande te persegue. Muitas vezes ele faz ataques a você. E aí eu mesmo defendo na internet sempre. Porque eu sei. Ele falou mal de você e do Caio Ribeiro. Que são pessoas que eu sempre vi que nunca fazem mal para ninguém. É muito difícil falar mal do Caio Ribeiro. É um esforço de reportagem. Tem que ser muito criativo. E ele começou a inventar que você não cumprimentava as pessoas. Que você não cumprimentava ele. Você acha que tem esse apelo por audiência também? Porque ele sabe que fazendo isso vai ter clique. E qual é a sua reação quando você vê? Porque você falou que é mentira. Tudo que ele falou. Aquilo lá não existe. Bom, quem trabalha comigo sabe. Imagina. Destratava chefe. Eu destratava chefe. Todos eles me amam. Não tinha a menor possibilidade de destratar chefe. Até faxinheiro tudo. Você cumprimentava todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Mas eu nunca convivi com ele a ponto de ele saber qualquer coisa de mim. Eu não tinha convenção. Foi que eu escrevi no meu Instagram. Aquilo lá é o que eu falo. Mas no geral, olhando o todo. Não só ele. Olhando coisas que as pessoas escrevem. No geral. Eu fico desconfiado se não tem mesmo uma indústria do ultraje. Sabe? Que você escreve uma coisa qualquer. Um absurdo qualquer. Que as pessoas sabem que não é verdade. Então você escreve, sei lá. O Neymar não deveria ser convocado nunca mais. Que é uma coisa que gera ultraje em qualquer pessoa que ama o futebol. E aí o que acontece? Claro que como é a internet, o xarope que pensa isso vai lá comentar. E aí vem um pelotão de pessoas normais e fala assim. Vocês estão malucos. E começam a defender. Na hora que você vai olhar, tem 7 mil comentários embaixo do negócio. Engajado tudo o que é lá. Engajado tudo o que é lá. Engajamento e gerar relevância, sim. Isso funciona. Eles sempre fazem isso. Mas antigamente era Ivete Sangalo contra Cláudia Leite. Então os dois ficavam brigando. Agora é qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora é. É qualquer coisa. Fulano alfineta, não sei o que. Você vai ver ele nem alfinetou. Ele não falou nada. Falou absolutamente nada. Mas alfinetou. O verbo detonar, assim como o verbo sentar no funk, mudaram muito de conotação. O verbo sentar antigamente era você sentar numa cadeira. Hoje em dia é outra coisa. O verbo detonar mudou muito também. Tudo é detona. Se você pedir com licença uma pessoa falar detonou, fulano, detona, não sei quem. Eu tô cansado de gente detonando. Cansado. Mas você acha que isso é a breguiça do Léo Dias? Não. É ele que tá dominando. O Léo tá dominando, hein? Hoje eu só falo da Anitta. Agora, a partir de agosto foi da Anitta. Tinha tomado esse do Thiago, parei de falar dele. Agora sou da Anitta. Anitta. Mas não é nenhuma novidade isso aí, tá? O Léo também saiu em todo lugar, tá? Um ano saindo, tá? Boa. Isso não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe. Quebrou a internet. 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 E essa é a melhor. E essa é a melhor. E deixa louco. E foi até a discussão que eu tive com o Estadão no dia da torcedora do Palmeiras que faleceu, que foi assassinada. Que foi... Internautas comentam. É. Internautas. Internautas. Isso é a maior preguiça do mundo. Porque, cara, o internauta... E eu tinha no Big Brother problemas com isso também. O internauta, ele faz uma torrada e ele vê a imagem de Jesus Cristo na torrada. E é isso aí, cara. E ele viu Jesus Cristo na torrada. O internauta vê o que ele quer. Então, assim, internautas acusam... Não é pauta. Pra mim, se eu sou o editor, eu falo... Internautas acusam... Caiu. Não. É um dos assuntos mais comentados do Twitter. Dane-se. Caiu. Eu não sei quantas pessoas são. Ninguém sabe como funciona o trending topic. Quantas pessoas estão falando. Às vezes tem lá seis mil tweets. Seis mil? Vocês estão de sacanagem em fazer uma matéria com seis mil tweets. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, cara. Então, passa a sensação de que uma pessoa tá queimada, tá ferrada. Exato. E não tá. Esse é um problemácio. Ô Tiago, você falou um negócio do The Voice. Você falou, ah, eu já ouvi todas as músicas. Isso ficou na minha cabeça e minha cabeça ficou mais queimada do que do Casagrande. Agora, qual é a música que você mais ouviu? Você falou, puta, essa pessoa não vai cantar essa. Meu Deus. Tinha uma lista, tinha uma lista que eu tinha uma brincadeira interna lá, mas tinha uma lista que eu olhava e falava, ah, não, de novo, não, cara. Putz, eram várias, mas eram geralmente algumas músicas de MPB que eram todo ano. Todo ano. Não, mas o começo do The Voice foi bom, né? Era bom. O começo foi legal. Os primeiros anos, tá falando? É, eu falo assim, porque esses programas, pô, eles impactaram bastante. Mesmo o de comida, né? O de comida também era legal no início. É que vai passando, a gente vai enjoando, né? É um cuidado que tem que tomar pra não, você não tirar todo o leite da vaquinha. Na ânsia, né, de, de... Putz, o formato bombom é caro, né? Você paga dinheiro. Mas você lançava, né? Você tinha aqueles antigos festivais. Pô, isso tem uma coisa. Pô, os arranjos, quem fazia nos primeiros The Voice era o Lincoln Olivetti. Sim, ele faleceu. Sim, sensacional. É, ele era um craque. A Globo é. A Globo rica. A Globo rica. Quando a Globo era rica, quando a Globo era rica, você saiu de lá porque a Globo ficou pobre. Hoje quem faz o arranjo é o Greffi Browning. Com certeza. Filho ingrato. Filho ingrato. Mas é cultural. O The Voice gringo, ele, ele revela cantores que até hoje estão trilionários. E aqui no outono a gente já não lembra quem ganhou. Porque vira influencer ou vira... Você concorda com isso? Nos Estados Unidos eles tinham duas temporadas, né? Tinha uma de Primavera e mais uma. E lá é mais fácil de você conseguir também emplacar hits, né? Você tem um sistema muito mais azeitado de streaming, de rádio. Até tem um sistema muito melhor do que o nosso. E aqui... Cara, quando a gente... Não é nosso business lá na Globo, né? Quando terminou, tinha a Universal junto. Tem uma... O cara vai pro mundo selvagem. A gente não tem muito o que fazer. A gente revela uma voz. Isso a gente sempre fez. Vamos revelar a voz. E o mais importante, que é o que eu sempre falava. Todo mundo sai uma hora do que entrou. Se você entrou lá com 100 pessoas no seu show, você vai ter mil quando você sai. Se você entrou lá com 10 pessoas, você tocava numa churrascaria, numa pizzaria com o seu violão, você vai sair de lá diferente, seu cachê aumenta. Pra todo mundo muda. Muito bom. E era uma das conversas que eu mais tinha com as vozes lá, era assim... Cuidado, porque você passou pra próxima fase. Vai bombar. Tua cidade vai te chamar. O prefeito vai querer que você faça show. Vai fazer show em restaurante, fazer show na cidade vizinha. E você vai chegar aqui sem voz. Porque você gastou tudo. Calma, não vai acabar. Todo mundo sabe, você não vai desaprender a cantar. Então você aproveite com parcimônia, porque você precisa chegar aqui e cantar. E os caras, muita gente chegava rouca. Chegava resfriada. Caramba. Entendeu? Fala, cara, vou aproveitar o máximo que eu puder. E o chato também que acontecia às vezes, era que como a gente gravava com antecedência, tinha gente que já tinha sido eliminada, mas tinha acabado de passar na televisão a aprovação dela. Então ela tava recebendo parabéns na rua, sabendo que já tinha sido eliminada numa gravação anterior. Ô Tiago, mais uma vez eu queria que você voltasse a falar, porque você tá aqui também pra promover a campanha. Sim, que é importantíssimo. Que é uma campanha importante aí que todo mundo pode colaborar. Se você puder repetir aqui. De olho nos olhinhos, nossa campanha de conscientização da saúde ocular na infância e sobre principalmente a doença da minha filha, que é o retinoblastoma. O que eu preciso de vocês não é dinheiro. A gente não quer doação, a gente não quer nada. A gente quer que vocês aprendam o que são os sinais e os sintomas e espalhem essa informação o máximo que vocês puderem. De olho nos olhinhos.org, nosso site já tá no ar. E neste sábado, pra quem estiver aqui em São Paulo, eu vou estar no Shopping Taboão de manhã e no Shopping Eldorado à tarde. A gente vai atender as pessoas, vamos tirar foto e vamos postar e espalhar a informação do diagnóstico precoce. Reflexo branco no olho, vai no oftalmo. Estrabismo, vai no oftalmo. Em outras oito cidades do país, em shoppings da Rede Alos, ó o site aí, vai ter também um stand nosso com médicos voluntários. Então você tá no shopping, você passa lá, conversa com o médico, aprende sobre a doença e espalha a informação. A gente tem que caçar o retinoblastoma onde ele estiver. Tem cura, 90% de chance de curar se a gente pegar cedo. E de salvar o olho e salvar a visão da criança pra ela ter uma infância normal. Dá, mas a gente precisa achar e precisa trazer logo. É uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira, agressiva. Ela faz de tudo pra se esconder. E a neuroplasticidade da criança, a criança se adapta. Ela pode ter um tumor enorme no meio da retina, ela vai dar um jeito de enxergar. Se depender da criança, você nunca vai descobrir. É você que tem que olhar, olhar as fotos, falar, pô, reflexo vermelho, vamos no oftalmo. E mesmo sem nada, levar os bebês ao oftalmo. Reflexo branco. Reflexo branco é ruim. Esse aí, ó, esse é a leucocoria, o reflexo branco. Olho de gato. Olho de gato, médico. É ruim. E mesmo sem nada, levar a criança ao oftalmo, criar o hábito de uma vez por ano. Poxa, Tiago, mas na rede pública é difícil. É difícil. Mas insiste, vai, marca. Só tem pra daqui seis meses, não tem problema. Marca, sem sintoma nenhum, marca. E a gente vai estar, Shopping Eldorado de tarde, Shopping Taboão de manhã, em mais oito cidades pelo país, em vários outros lugares, estandes pequenininhos. Passou? Tira a foto, posta, bota no WhatsApp, e fique de olho nos olhinhos, que é nóis. Boa. Boa, Tiago. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigado você de ter vindo aqui. Pô, e a gente... E você vai ficar só no canal do Laifinho? E a Globo? Por enquanto, só no canal do Laifinho. A Globo, você ligar, você volta a hora que você quer. Você ligar, você volta. Nasci e cresci lá. Então, mas você não tem vontade de fazer? Não, agora não. Eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Mas e o público que tem saudade? Não tem, não. Tipo nós. Tá louco, né? Tipo nós. Eu tenho uma saudade. Tipo nós, pra você voltar e falar mal. Falar, aquela época que era a melhor. Agora tá ruim. Volta, porra. Na minha época, era muito melhor. Não, esses caras não sabem nada. Na minha época, era muito melhor na minha época. Quando eu cheguei, era tudo mato. Eu quero... Eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer. Eu não... Eu quero coisas novas, mesmo. Se surgir alguma coisa nova. Mas por enquanto eu tô de boa. Tô descansando. Quem sabe ano que vem sinta vontade de fazer mais alguma coisa. Mas o que seria novo? Não, não sei. Alguma coisa que eu ainda não fiz. Fazer um teste no Flamengo lá, sei lá. YouTube, rede social. YouTube é uma coisa que eu ainda não fiz. Tô gostando de fazer, por exemplo. Live na Twitch é uma coisa que eu ainda não fiz. Tô gostando de fazer. Mas... Vamos ver. Ano que vem. Por enquanto eu vou descansar. Vou aproveitar. Vou terminar a temporada do 3 na área. Postar uns vídeos no Lifenho aí. E depois, ano que vem, eu penso. Boa. E você, Opiljadovski? Você tava em Miami, né? Você casou ou não? Tava em Miami. Eu sou casadaço já. O Lívia tá morando em Miami ainda? Não, o Lívia mora aqui, só que os filhos moram lá. Ah, estão lá. E aí... Estão certíssimos eles ali. É. Estão corretos. E você tá fazendo aquele... Eu, domingo, liguei e tinha um outro cara fazendo. Porque eu tava em Miami. Quem que é aquele lá? Desanimado. Despilhado. Desanimado. Você tá acostumado com o pilhado? Bateria fraca. Bateria, sabe? A bateria tá no 10. Tava piscando vermelho aqui, senhor. Tem o bate-pronto e o Canelada. E o que a gente mais precisa. O Canelada. O Canelada é domingo. Isso. Antes do jogo. Tem o pré e o pós. Antes do jogo e depois. Esses são os que a gente precisa mais de audiência, né? Porque a TV tem concorrência. O Canelada? É o Canelada do domingo. Que é a Canelada de uma até as três da tarde. E depois de seis. E depois de seis até as sete e meia da noite. E aí é na TV Jovem Pan. Quem puder assistir, tem o pré-jogo. E tem depois o pós-jogo. De uma até as três da tarde na TV Jovem Pan. E depois de seis até as sete e meia da noite também na TV Jovem Pan. Tá louco. Trabalhando, hein? Trabalhando pra caramba. E ainda tem o canal no YouTube. E só um salário. É. Trabalhar mais do que o time. Só um salário. Só um salário. O pilhado é alto. Puta, é só um salário aqui. Aqui é só um salário. Ele me ligou. Sabia que eu queria saber a proposta? Ele me ligou. Quem? É, pilhado me ligou. Eu falei, pega. Não, o pilhado tá indo bem. Foi. E o pilhado vai bem também no entretenimento, né? Ele fez aqui o... O tá na roda. Só que eu tava pegando muito pesado e me tiraram. Não, mas ele entrava muito na roda da turma. Acho que não foi isso, não. Foi porque a outra emissora meteu um programa de esporte. E aí falou, vai lá você segurar a bucha. Sim. É que nem a gente aqui. Eu não queria fazer esse programa. Mas tem a Globo News. Alexa, Globo News. Tem uma sadia aí. Só mulher bonita. Tá no break a gente ganha. Tá no break. No break a gente ganha. A gente sobe. No break a gente sobe. A nossa saudinha. Porque agora concorre, né? Tá no cabo, né? Tá com a lindíssima da nossa querida. Tá no cabo, né? Sadie. Sadie. Sadie é linda. Sadie pode ganhar a vontade da gente. Não tem problema nenhum. Nossa audiência, sabe como é que chama? Roupa no varal. Dá um vento, ela cai. Não é Globo, não. Depois da novela. Não tem, não tem. A novela pode vir no tsunami. Aquela entrega maravilhosa lá em cima, né? Pô, pega depois da novela é só alegria. Aqui é roupa no varal, meu amigo. É isso aí. Pô, Tiago, obrigado, cara. Que simpatia. Tô conhecendo você pessoalmente. Só era fã de assistir na TV e tal. E você é um cara que tem um público. Pô, o pessoal adora você aqui. Que legal. O que você amou mais na TV pra acabar? Deixa ele falar. Fala um monte de grosso. Fala um monte de grosso. Vai entrar, a filhada da Jovem Pan vai entrar rasgando agora. O que você gostou mais de fazer? Fala rápido. Só isso aí. No Globo Esporte, se eu passasse esses 10 segundos aí, entrava a Sandinberg rasgando a gente no Jornal Hoje também. É isso aí. Faltam 10 segundos. É isso aí. Vamos, Rubrik. Obrigado, pilhadão. Não, a gente... Obrigado. Vai acabar. Vamos lá, vamos lá. Tá acabando agora. Acabou. 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 Legenda Adriana Zanotto